Marroas O apito da fábrica Beleza, o sino da matriz Beleza, a cidade acordando E eu acordando feliz Belezinho, esse chão Nossa senhora da concessão Atençou esse povo chegando Pra festa do camarão Marroas Cidade de Veneza, beleza Marroas Veneza, beleza do Marajó Marroas Cidade de Veneza, beleza Marroas Beleza do Marajó